Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais diária de recâmbio aqui no meu canal Hoje o vídeo é um arrumas comigo de maquiagem iluminada Eu não costumo usar sombra, mas eu usei e fiz essa maquiagem diferente do costume que eu uso Pra vocês, então eu espero que vocês gostem Pra começar essa maquiagem eu vou passar Sleep Balm Pra hidratar minha boca Porque com uma maquiagem bem iluminada eu vou passar gloss Então deixa bem hidratado pra não ficar com aquela rachadura Mas então, pra começar eu vou corrigir a minha sobrancelha Terminou de corrigir a minha sobrancelha, agora eu vou fazer diferente Eu vou começar primeiro com o olho e depois com a pele E antes eu vou passar esse corretivo aqui no meu olho pra dar uma fixada a mais Na sombra, pra sombra ficar mais pigmentada Eu espalho com o dedo mesmo Agora eu vou marcar meu côncavo com esse marrom bem iluminado Mas bem de leve pra não ficar muito escuro Como vocês podem ver, tá bem de leve Vou pegar uma sobra mais clarinha pra iluminar minha sobrancelha Pra tentar fazer aquele... Pra ter aquele degradê Agora eu vou passar na minha pálpebra essa cor de sombra aqui Mas antes eu vou passar num corretivo Pra sombra fixar mais Vou aplicar meu dedo mesmo E vou pegar Seu pigmento E passar só aqui no meio Pra iluminar mais Agora eu vou passar meu delineado Que faz... Amos que eu não posso delinear Faz muito tempo Mas vou passar Tô fazendo corretivo Vou passar minha base Como eu contei pra vocês Essa base que é bem mais clara que eu Comprei base errada Aqui gente, uma outra vida real Não arrume isso comigo Porque eu parei de passar delineado Aí eu desaprendi É como vocês podem ver, né? Se você estraga o delineado Tem como arrumar Que nem eu estraguei Eu arrumei Vou passar mais corretivo Agora eu vou pegar esse pote as luzes daqui E passar aqui E passar aqui Para aquela técnica de iluminação Eu passo aqui também, ó Agora eu vi com o pó da minha cor Que é esse aqui E passar aqui Onde não tem pó translúcido Ai gente, vocês vão ver Quando eu tirar vai ficar tudo iluminado Tá bem bonita Aí quando eu quero uma maquiagem mais iluminada Faça essa técnica Mas eu quero ver com a propriedade de pele normal agora Deixa aqui Que nem eles falam Baking E no nariz Que é o mais importante Pegar Minha esponjinha Voltar no pote as luzes E passar aqui Bem no meu nariz Para ir dando aquela lunada No meio do nariz Não sei se você consegue ver de minha pele Outra coisa Quando eu passar a técnica Fica super diferente Fica bem pelinha Pelinha, ó Pela de bebê Agora eu vim com o blush Vou passar o rímel Agora eu vim com o pincel gordão E varrer Todos os pote as luzes Música Antes de vocês pararem A iluminação que fica aqui, ó Agora é a parte final Parte quase final Que é o iluminador A gente vai abusar muito Vou começar passando No nariz Um exclamação mesmo E aqui Música 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 Vou passar a carinha assim, ó Que a bojinha já dá uma levantadinha Música 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 Pincel para esfumar isso aqui Música 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 Passe aqui na boca E vou passar um gloss Vou passar esse vermelho Ele é novo Então vou testar aqui com vocês Música 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 E esse foi o vídeo, gente Se vocês gostam desse vídeo, curte E não esqueça de comentar aqui embaixo Eu quero saber se vocês gostam de vídeos ruins comigo E um beijo Até a próxima, tchau